Você, é da época do Orkut? Deixa eu escrever um depoimento aqui pra esse meu best friend forever que eu conheci ontem, mas que ele merece, né? O que dizer dessa pessoinha que eu mal conheço e considero pacas? Hoje nós temos aí o Facebook, o Instagram pra colocar fotinhos, temos o WhatsApp pra bater aquele papinho maroto, mas antigamente a gente tinha o quê? O Orkut pra botar as nossas fotinhos e tinha o MSN pra bater papo, aquela coisa maravilhosa que quando aquele desgraçado não te respondia, tu podia tremer a tela como quem diz, e aí, ó, vai responder ou não vai, ó, caralho! Já no Orkut as coisas eram mais pacíficas, e antes de começar a relembrar o que que rolava por lá, vale ressaltar que o Orkut foi uma rede social criada em 2004, mas ela só ganhou a versão em português em 2005, que foi quando ela começou a se popularizar aqui no Brasil. E o fato engraçado, que talvez muita gente não saiba, é que Orkut era o nome do próprio criador do Orkut. E se for analisar, isso é uma mistura de perversão com amor próprio, né? Porque imagina você a todo momento escutando que alguém vai entrar em você. Hum, vou entrar no Orkut. Hum, como era gostoso entrar no Orkut. Tu tá se envergonhando, morô, cara? No início, o Orkut era super VIP, e pra ter uma conta no Orkut, você precisava de um convite, aí você recebia esse convite por e-mail, tinha que preencher aí todo o cadastro, todas as informações, que levava mais de meia hora, era aí que eu gastava todo o meu dinheiro na lan house, porque eu era pobre, não tinha internet em casa nessa época. E aí, depois de preencher tudo, voilá! Você tinha direito de falar mais um monte de baboseira lá no perfil, e tinha direito de colocar 12 fotos no seu álbum. E no perfil, sempre tinha gente que aproveitava pra dar uma filosofada, né? Porque tinha um campo pra você escrever um textão lá, o que você quisesse, tinha gente que deixava em branco. E esse campo iniciava com a frase, Quem sou eu? E aí tinha gente que colocava lá, Quem sou eu? Aquela que você nunca será? Ou então, quem sou eu? Eu que te pergunto, quem é você? E aí tinha aquelas pessoas mais revoltadas, tipo eu, que já ia logo escrevendo que, ao ADD se identifique, por favor. E aí no Orkut tinha o tal do scrapbook, que era nada mais, nada menos que a página de recados, né? Que você podia apagar tudo, podia deixar lá, fazendo aquela média pra dizer que era super popular e recebia vários recados, né? Que era o que muita gente fazia. E as pessoas que apagavam, algumas simplesmente apagavam, e tinha outras que deixavam só um recadinho escrito. Leio, respondo, apago. E aí tinha aqueles mais criativos também, né? Aos fofoqueiros de plantão, chegou atrasado meu peito. Leio, respondo e apago. E nessa página de recados, sempre tinha aquelas tias que te mandavam várias mensagens com gifs super coloridos, brilhantes, com glitter, e sempre era uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. E também sempre tinha uma mensagem religiosa por trás, né? Tipo, Deus abençoe seu dia, Jesus te ama, essa coisa toda. Bom, e aí tinha os depoimentos, né? Que às vezes a pessoa nem te conhecia, conversou contigo ali três minutos no MSN, já tava te pedindo pra você mandar um depoimento pra ela. Queridinho, depoimento não se pede, se conquista, tá? E tinha gente que fazia coleção de depoimentos. Tinha também as pessoas que meio que disputavam pelo topo no depoimento, né? Sempre começava aquele depoimento que era aqueles textos copia e cola, e sempre com aquela frasezinha, o topo é meu. Vai entender, né? E você, tinha algum amigo que era assim, que vivia te pedindo depoimento? Ou você era o louco dos depoimentos? Comenta aqui que eu quero saber. E nos depoimentos também tinha aquele pessoal que aproveitava pra mandar mensagens privadas, digamos assim. Porque naquela época, o Orkut não tinha bate-papo igual o Facebook, né? Ele começou a inserir esse negócio de bate-papo lá por volta de 2009, mas aí ele já tava caindo na decadência. Então, quem é dos primórdios do Orkut, quando queria mandar alguma mensagem privada, usava os depoimentos e escrevia no início da mensagem. Não aceita. Lê e apaga. Só que sim, sempre tinha aquele abençoadinho que nem lia o que tava escrito e já ia aceitando o depoimento. E aí, meu amigo, muitos segredos foram revelados, né? Bom, aí depois de um tempo, o Orkut mudou muitas coisas, inclusive o layout, e era possível escolher a cor do seu perfil, o que era uma coisa muito legal. Porque antigamente, quando não tinha essa opção, tinha muita gente que caía numa mensagem de vírus, né? Porque todo mundo queria ter um Orkut colorido. Deixe seu Orkut colorido. Clique aqui para saber como. E aí pegava o vírus, né? Otário. E também uma outra função que o Orkut adicionou foi álbuns de fotos, né? Ao invés de ter um álbum só com apenas 12 fotos, você podia criar vários álbuns com fotos ilimitadas. E aí tinha aquela galerinha que gostava de fazer book para postar no Orkut, né? Principalmente as meninas. Eu conheço várias meninas, inclusive, que faziam álbuns só com fotos, vestindo a camiseta do seu time. Era tipo uma moda, assim. Uma coisa meio Tumblr, do Orkut, no caso, né? Bom, e o que falar das comunidades, né? Tinha umas muito boas, e era também meio que uma moda entre os amigos, fazer comunidades do tipo, Eu sou amigo do fulano. Eu conheço a Ciclana. Até eu tinha uma comunidade, gente. E eu lembro que o nome era Eu Conheço a Michelle Kisuko. Tinha 20 pessoas na comunidade só, mas o que importa é a intenção, né? E as comunidades que eu mais gostava eram aquelas que, de certa forma, te ajudavam em alguma coisa. Por exemplo, uma das comunidades maiores do Orkut em relação a downloads de música era aquela discografias. Eu já baixei vários discos lá, várias músicas, tinha os álbuns completos, era muito bom. E também tinha uma comunidade que eu aprendi muito sobre cabelos coloridos. Porque, pra quem não sabe, em 2008 eu tive o cabelo colorido, eu pintei ele de roxo, e todas as técnicas, tintas, produtos que eu usaria, eu peguei todas as dicas nessa comunidade. Enfim, tinha vários outros tipos de comunidades, algumas até bem engraçadas também. Inclusive, eu gostava de várias lá, né? Tinha uma que o nome era nos Estados Unidos. Até mendigo fala inglês. Aí tinha outras também, tipo, a Sanji também caga, eu tenho medo do Zé Gotinha, eu odeio segunda-feira, entre outras. Mas me conta aqui, qual era as comunidades que vocês gostavam, que vocês faziam parte, e que vocês lembram? Comentem aqui, que eu quero saber. Então, gente, e o que dizer sobre os fakes, né? Porque você achou que o Facebook foi o grande criador da Fakilândia? Achou errado, otário? O Orkut tinha muitos fakes, inclusive tinha comunidades com fotos fakes pra você pegar e poder criar os seus fakes. E geralmente eram fotos de pessoas muito bonitas, ou aquelas pessoas que pareciam emos, né? Que tinha muitos emos famosos no Orkut naquela época. E naquela época também o pessoal gostava de fazer fake, não só pra adicionar as pessoas e ficar zoando com a cara delas, mas também pra poder visitar o perfil daquelas pessoas que elas tinham uma certa inimizade, digamos assim. Porque, pra quem não lembra, o Orkut tinha aquela função que quando você entrava no perfil de alguém, ficava lá nos visitantes recentes. E tinha sim como desativar essa função, só que aí você não saberia quem visitou o seu perfil. Então tinha gente que fazia um fake pra poder entrar no perfil dos outros e não ficar o seu nome registrado lá, que é uma técnica até bem boa, digamos assim. Eu confesso que eu já tive sim fakes, me julguem, mas eu quero saber de vocês se vocês já tiveram algum fake ou se vocês já foram enganados por algum fake. Comenta aqui que eu quero saber. Bom, eu poderia citar aqui mais um monte de aventuras vividas, vivenciadas lá no nosso falecido Orkut, mas me conta aqui, o que que você lembra do Orkut que eu não falei nesse vídeo, que eu deveria ter falado, ou dessas coisas que eu falei, o que que você se identifica? Me conta aqui, vamos interagir. Deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima!